A equipe da Polícia Civil comandada pelo delegado Dr. Ismael Jerônimo de Carmo do Rio Claro cumpriu mandados de busca e apreensão na madrugada de hoje na vizinha cidade de Conceição da Aparecida. Foram nove inquéritos instaurados que terminaram na prisão de três indivíduos, sendo eles Carlos Henrique Carvalho, 20 anos, natural de Carmo do Rio Claro, Luan Alves Souza, 19 anos, de Conceição da Aparecida e Antônio Pereira, 32 anos, natural de Goiherê, no Paraná. A operação da Polícia Civil aqui de Carmo do Rio Claro que culminou na prisão de três pessoas no município de Conceição da Aparecida. A gente está aqui com o Dr. Ismael. Doutor, fala um pouco pra gente sobre essa operação nesta quarta-feira. Há alguns meses a cidade de Carmo do Rio Claro e a cidade de Conceição da Aparecida vinha sendo acometida por uma grande onda de violência, especialmente crimes contra o patrimônio, envolvendo furto e roubo. E os investigadores de polícia foram a campo e conseguiram elementos suficientes para subsidiar um pedido da Polícia Civil junto ao Ministério Público e Judiciário para a decretação da preventiva desses três indivíduos. Algum relacionamento com o roubo que teve na Drogaria São Geral do que é de Carmo do Rio Claro? Nós poderemos pontuar todos os crimes envolvendo esses indivíduos e podemos já adiantar que esse roubo ocorrido na Drogaria São Geral do Carmo do Rio Claro recentemente também foi praticado por esse bando aí. Além das três barras também teve furto em Conceição e Carmo? Isso, foram furtos e roubos envolvendo Carmo. E Conceição da Aparecida, roubo a motocicleta, roubo a transeuntes, furtos a motocicleta, furtos a residência. Dizem que mais uma quadrilha que está sendo presa que vai dar uma forma de sossego para a região aqui em Carmo do Rio Claro e Conceição da Aparecida. A gente sabe que isso aí não vai ser suficiente e por isso que a gente não vai parar de trabalhar intensamente para combater esse tipo de delito e todos os outros crimes que aportarem a nosso conhecimento e daí eu já posso até solicitar o apoio da população para sempre contar com a gente em relação a informações e outros elementos que possam ajudar. Segundo o doutor Ismael, além de Carmo do Rio Claro e Conceição da Aparecida, os indivíduos também foram flagrados agindo em Alterosa, Alpinópolis e Nova Resende.